Olá! Recentemente, um projeto de um deputado visa banir jogos violentos com base em longos anos de pesquisa. É óbvio que não há questionamentos. Esse deputado está devidamente correto. Afinal, qual foi a última vez que você viu o Estado estar errado em alguma coisa? Eu posso apostar que nunca! E com base nisso, seguimos uma série de reportagens no Brasil e até vídeos de cinegrafistas amadores por aí, mostrando o vício em games e a compatibilidade dele com a violência. E assim, mostrando que cada vez jogos estão atrapalhando todos ao nosso redor. Então hoje começamos o nosso programa, o Repórter Verdade. Solta a vinheta! Cadê a vinheta, pô? Como assim não tem vinheta, carai? Pede pro seu sobrinho, seu sobrinho de 14 anos tá fazendo curso de Corel ali no Senai? Pede pra ele fazer a vinheta pra nós aí. Fala pra vinheta! Jogos estão por toda parte, inclusive é uma das coisas que os jovens mais gostam hoje em dia. E em alguns casos aqui, nós temos casos realmente graves sobre as influências desses games nessas pessoas. Que é o caso do Vitor, um jovem de 14 anos que mora em Ribeirão Preto. É o caso mais leve que temos nessa reportagem. Vitor passa grande parte do seu tempo jogando videogame e acessando sites de rentais gratuitos, onde você tem que fechar 300 anúncios pra conseguir enfim ver o vídeo. Mas são os videogames que realmente o incomoda. Vitor é viciado num game chamado Anthem e passa diversas horas jogando. E isso afetou seu cérebro e o influenciou. Fazendo a sua pele esquentar e o seu cérebro às vezes parar devido às influências dos longos loadings que o game possui. Eu particularmente não tenho nenhum problema grande por jogar videogame, sabe? É tudo muito normal pra mim. Algumas coisinhas ou outras afetam a minha vida, mas não é nada demais, sabe? Então, tipo, eu consigo levar minha vida de... De boa, tudo vai manter normal. O único problema foi uma vez que acabou acontecendo um load em mim na rua e eu fiquei travado no meio da pista. Mas ainda bem que eu fui salvo, porque tinha um jogador de Homem-Aranha do meu lado, ele usou o Extinto-Aranha e me salvou. Quase que eu sou atropelado por um carro em alta velocidade de um jogador de Forza. Quase que ele me atropela, mas só foi esse caso aí. Fora isso, os jogos não me atrapalham de forma nenhuma. Em muitos casos, os sintomas podem ser mais fortes, variando-os de usuário a usuário. Vitor é apenas um dos casos nessa grande e terrível estatística, que vem de vários anos atrás e é como explica a doutora socióloga Bianca Costa, de 120 anos. Antigamente, não tinha quase nenhum problema de violência. E depois que começou, na década de 80, foi o primeiro caso. Que teve um garoto que matou o outro garoto usando uma raquete. E a gente descobriu que isso daí estava interligado, porque ele jogava aquele jogo bom. Foi um dos primeiros jogos, inclusive, está tudo relacionado. Depois teve um caso muito intrigante também, que aconteceu com o vizinho meu. Ele ficou pelado só de tênis e tacou tinta azul pelo corpo. E aí saiu correndo pelado pelo bairro. Eu achei aquilo um absurdo. Foi o menos pior dos casos, eu acho. E foi um dos motivos de eu ter estudado psicologia. Que aí eu pude estudar um pouco mais esse comportamento estranho do meu vizinho, sabe? Mas sim, com certeza, os jogos estão totalmente relacionados aí com o comportamento agressivo de alguns jovens. E devem ser proibidos pela lei, sim. Eu tive um problema bem sério na época, porque eu gostava muito de jogar um tal de Minecraft, que eu era um pouco mais novo aí. Eu gostava muito daquele menino Resident Evil. Era muito divertido assistir os vídeos dele. E eu tinha uma busca insensável por matar o tal do dragão que tinha naquele jogo. E acabou que, por causa da influência dele, eu acabei matando a minha própria esposa. Foi aí que eu peguei 5 anos de reclusão por causa disso. Isso me afetou muito a minha vida. Porém, né, eu tive a oportunidade de ser reinserido aí na sociedade. Porque eu comecei a trabalhar de pedreiro graças ao Minecraft na cadeia. Então eu fazia obras incríveis lá. Era muito bem fácil de se fazer e eu dominava aquilo de letra. Acabou que eu tive a minha pena reduzida. E hoje eu trabalho aí em grandes empreiteiras, o que é muito bom. Então, nesse caso, aí eu tive uma boa ressocialização por causa do Minecraft. Hoje me perguntam se eu ainda jogo algum tipo de videogame. Não, eu estou 100% livre de qualquer tipo de vício. Nada mais me vicia, nada mais atrapalha a minha vida de nenhuma forma, sabe? Então eu não posso me dizer que eu sou uma pessoa hoje feliz e livre dos meus problemas. Mas não é todo caso que temos um final feliz. Câmeras amadoras flagaram um viciado em videojogos em um estado avançado de influência. Observe a influência de vários jogos de uma vez. Ele chega numa casa qualquer invadindo e começa usando as suas habilidades de lockpick que ele aprendeu jogando Skyrim e tenta abrir um carro. E assim roubar o carro em referência ao game que ele joga também, GTA. Porém, o seu cérebro simplesmente entra em parafuso porque no almoço ele havia jogado Dark Souls. E aí ele fica completamente louco e influenciado por aquele jogo. É uma cena lamentável de se ver. E existem vários outros casos aí pelo país. É o que explica a Ana Carolina de 28 anos. Em raras exceções acontece que jogos podem salvar vida. Como é o caso do Paulo, que mora no Rio de Janeiro. Que havia sofrido uma tentativa de assalto e ao reagir foi baleado. Mas é um dia mais que comum na sua cidade. Se não fosse pelo fato de que Paulo, após levar um tiro, ressuscitou subitamente. Isso porque ele jogava o game chamado de Sekiro. Em meios a tantos desastres, temos uma pergunta. Há cura para esse tipo de vício em videojogos? E a resposta é simples. Televisão. Assistir novela das noves ou os mutantes da Rede Record pode ser uma boa solução. E uma cura para poder esquecer a violência que os videogames causam. Visto que novelas são extremamente saudáveis e não prejudica nenhum jovem em potencial. São totalmente inofensivas e pode ser uma ótima solução para o seu filho. Esse aqui é o nosso Repórter Verdade. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tô viciadaço nessa merda desse jogo. Ah, foda.